Tá legal. Vamos lá. Concentra. Velocidade. Eu sou a velocidade. Um vencedor, 42 derrotados. Eu como derrotados no café. Café? Ah, eu devia ter tomado café. Um lanchinho até que é bem. Não, não, não. Concentra. Velocidade. Eu sou mais do que rápido, mais do que veloz. Eu sou um relâmpago. O relâmpago, tá pronto? Tô sim. O relâmpago tá pronto. Tchau. 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 Tchau.